Estamos de volta e a telespectadora Cláudia Patrícia da cidade de Ceres enviou agora um vídeo para a gente mostrando a forte chuva que caiu na cidade hoje de manhã. As imagens mostram que o córrego água limpa transbordou e assustou os moradores. A força da água também derrubou árvores e até inundou ruas e avenidas da cidade.